Bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com você? Tudo bem com isso! Comigo também! Eu acho que está bem. Deixa eu dizer para você. Olha, hoje eu vou começar? Não! Vamos começar aqui, Maria? Quem está aqui? Quem está aqui? Vamos chamar cada um de vocês. Quem será que está aqui? Vamos lá? Vamos sim! Ai, que maravilha! Aquela musiquinha legal! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Gabriel está aí? Está aí! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Atual está aí? Está! Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Pedro Miguel está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Gustavo está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Arthur Jorge está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Arthur Jorge está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Icarou está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Icarou está aí? Sim! Palma, 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 eu vou ensinar. A brincadeira já vai começar. Onde está? Tia Maria está aqui? Sim! Palma, 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 palma Ah, eu acho que temos uma caixa musical. Eu vou mostrar daqui de dentro quem será. E vamos ver o que vai sair. Isso, porque eu vou colocar minha mão aqui. Mulher, o que será que vai estar? O que será que tem aqui dentro? Eu vou colocar. Eu estou com medo. Pode ter medo? Precisa não, não? Não precisa? Não? Não. Eu não preciso ter medo não. Então, eu vou colocar minha mãozinha aqui dentro e vou tirar lá de dentro. O que tem lá dentro, eu não preciso ter medo não. Vou colocar óculos aqui. Fala, fala, fala. Fala, fala. Fala. Fala, fala, fala. Olha a minha senhora está com a minha jovem. É balão. Fala, foi para a minha senhora. Oh, muito legal. E a Cicinha está com essa parte. Estão vendo? Mas Tia Maria veio e começa. Não, fala que Tia Maria tem um balão também. Estamos no mês. Nesse mês junho tem o quê? Fogueira. O que mais? Tem balão, banderolas. É o São João? São João. Pô, Tia, vamos cantar uma música do balão? Eu acho que essa música é assim. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. É legal, né? Foi legal, legal esse balão. Eu vou pegar outra. Olha só. Olha só. Gato, tia, 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 tia Tia, tia, tia. Gato. Qual, um gato? Gato? Um gato. Um gato? Você já vê o gato? Como é que o gato faz? Gato. É aquele som que ele fala Ele fala? S Görém, facebook. Sim! Como é que ele vai? Miau! O segundo gatinho! O segundo gato! Você conhece a música do gato? Esse sim! Não é? Atirei para o gato Mas o gato deu a dor Me morreu, me morreu, me morreu Chica, cada um virou ser seu Tu derrou, tu derrou E o gato fez miau Agora não podemos bater no gatinho não! É isso! O cliente quer contar que a Maria O gatinho ele é nosso amigo Isso! Não, mas é calma! Temos 5 dedos lamentáveis Não podemos maltratar Não! De jeito nenhum! Então vamos cantar uma musiquinha Que a gente não pode bater no gatinho Certo? Não atirei o pau no gato Porque isso não se faz, faz, faz O gatinho é nosso amigo Não podemos maltratar os animais Jamais! Então a gente não pode bater nele Vamos olhar Curte o gatinho Curte o gatinho O pau no gato O pau no gato O que é que é que é Maria? Uau! Eu gosto Eu gosto Eu gosto Aniversário Um bolo Olha que bolo No canal Bolo Bolo A você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Que legal! Você gosta dessa música? Toda criança gosta que a gente gosta de aniversário Eu também gosto muito! Então eu vou olhar se nós vamos ter mais alguma coisa que vem Eu não sei se os animais Lá Um bichinho Um bichinho Esse bichinho é azul? Um bichinho É amarelinho É amarelinho Como é a música? Um bichinho Com seus pés, ele ciscam no chão Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Olha só Eu não sei se aqui ainda tem mais sentido De um olhar se dentro, Maria Boboletinha Vamos cantar a música da Boboletinha Boboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vivo e nariz de pica-pau Pau, pau, pau Tia Maria Agora, eu vou parar E foi muito legal Depois, a gente vai trazer mais Porque agora, nós temos a nossa pranjeta Nós trabalhamos na página 35 Agora, a gente construiu Então, vocês vieram para o outro lado E foram colocar Sobre os enredos, as brincadeiras Ou no sono Que foi a cara que disse Que eu mostrei Vocês vão colocar também Aí, ó Vamos mostrar Essa página aqui 37 É uma imagem Uma imagem legal Essa imagem E nós vamos ver Essa parte Que é 38 Olha só Que vocês vão Anotar O título De um trechinho Das cantigas Que você costuma Entonar com o pequeno Nos momentos de Descansar ou liminar Quando eu vou colocar Meu filho para dormir Quando eu vou colocar Meu sobrinho para dormir Quando eu vou colocar Uma criança para dormir É igual Você canta Que música, minha Maria Tu canta Menem Que a boca Vai pegar Porque essa não é legal Mas tem que beber aqui Pode Essa aqui Ela sempre Beber Do que é sempre Poxa Ela só Não assim Não é Gostou Ela assim Tem outros Cada mãe tem um Diferente Não é É Eu tenho uma Que é muito legal Também Que ela diz assim Apaga a luz Nos olhinhos Desligue o som Da boquinha Que o motorzinho Do corpo Vai descansar um pouquinho Tudo aqui está ficando Tão leve como a muda E agora eu vou desligar As batidas do seu coração E agora eu vou desligar As batidas do seu coração Só para que você Escolhe Se faça um pouquinho Mas tem outras Cantigas de linar Tem umas Cantigas de linar Que são O som São Sons Extraventais A mamãe Vai cantar Uma música Legal pra você Aqui você Até alguns Três Mas também Tem aquele valor Que você pode brincar E tem uma musiquinha E eu gosto Dessa musiquinha Liminá Que se cantou Pra vocês Na hora de brincar Vai ter várias músicas A mamãe vai cantar Pra você Tem uma música Que às vezes Quando eu estava brincando E que eu gosto De brincar dela É aquela É Pula, pula Pipoquinha Pula, pula Sem parar Pula, pula Pipoquinha Pra aquecer E estourar Pula, pula Pipoquinha Pula, pula E você vai Pula, pula E você vai brincando E tem Muitas musiquinhas No mercado Tem algum macaco Esse carro É muito legal É um macaco Que subiu Na bandeira Eu gosto De cantar Essa música Quando nós estamos Brincando Porque ele é assim Macaquinho Subiu Lá no pé Da bandeira Macaquinho Subiu Lá no pé Da bandeira Combeu Tanta banana Que deu Até coceira Combeu Tanta banana Que deu Até coceira Coça 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 O urinho Coça 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 Chanchezinha Coça Coça A boquinha Coça Coça A barriguinha Aí você vai Agora Coça Quem? Coça Coça O coleguinha Coça Coça O coleguinha Coça Coça O coleguinha Coça Coça O coleguinha Mas você não Tá com o colega Você vai brincar com a mamãe Com o papai O vovô A vovó Adquina Com quem está com você Dentro de casa Combinado? Então A nossa atividade De hoje E essa Amanhã Teremos Mais um brinco Caradeira Para você Mas a outra Surpresa Então está Na hora de que? Lidar Tchau Amanhã Nos encontraremos Novamente Tchau Um beijo E um abraço Tchau 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 Tchau